E aí, negada, beleza? Bem-vindos ao canal do Tarjado. Como é que vocês estão? Negado, o vídeo de hoje é o seguinte. Eu vi aí no grupo do i30brothers no Facebook, tem um pessoal fazendo lanternas duplas, né? Na lanterna traseira do i30. Que é acender tanto a luz do freio, como a luz de posição, tudo junto, né? Quando você pisa no freio, acende as duas. E quando você só liga a posição, também acende as duas. Porém, se você tiver com a posição acesa e você pisar no freio, ela vai acender mais forte, né? Que tem uma lâmpada, a lâmpada é com filete duplo, né? Já pra isso. Então, eu vou desmontar aqui o farol, o farol não, a lanterna. Vou fazer o procedimento e vou mostrar pra vocês aí no escurinho aqui da garagem como é que fica mais ou menos. Deve ficar muito bacana, né? Principalmente à noite, rodovia aí muito escura. Deve ficar bem interessante. Legal? Vou desmontar aqui. Depois eu já vou mostrar a ligação feita, só vou explicar como é também, porque ele tem uns vídeos no YouTube aí. Tem o, se não me engano, é o Pell. Ele fez. Vou ver se eu deixo o vídeo dele na descrição desse vídeo aqui, tá? Ele explica bem direitinho, cortando fio a fio. Eu vou cortar, vou fazer. E depois já vou mostrar pronto, tá? Aí eu vou deixar o vídeo dele aí, se vocês quiserem dar uma olhada, é só ir lá. Beleza? Até já. Então, negado, voltamos aqui, ó. Já fiz o procedimento aqui. Seguinte, esse fio amarelo, que vem dessa lâmpada de baixo aqui, que é a lâmpada do freio. A gente corta o amarelo. Corta ele. Tá vendo esse amarelo aqui? Era esse aqui, ó, que eu cortei. Cortei, isolei. Aí eu juntei aqui, mas ele era esse fio aqui. Então, a gente pega o amarelo, que vai pra lâmpada, desencapa esse rosa, junta o amarelo no rosa. No verde, a gente emenda um fio, desencapa ele e emenda. Não corta, tá? Eu não tinha um fio menor, então eu usei esse. Um fio mais fino, né? Aí vem aqui pra cima, ó, que é a lâmpada de posição essa. E corta novamente o amarelo. E emenda naquele fio que a gente trouxe lá do verde. Tá bom? Vocês não estão vendo o pedaço porque eu já emendei, já passei uma fita aqui. Vou passar mais uma fita pra garantir. Mas esse amarelo aqui foi cortado, tá? Então o procedimento é só esse. Demorei um pouquinho mais, por quê? Porque eu estanhei, tá? Tá tudo soldado os fios aqui. Eu não só emendei, eu soldei e isolei. Agora eu vou juntar mais esses fios, passar mais uma fitinha e o procedimento é esse. Beleza? Daqui a pouco eu mostro o resultado. Aí, legal. Muito top, hein? Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Olha lá. Olha lá. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Deixa eu fechar aqui pra ver mais ou menos a silhueta da lanterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto